Hoje é dia de poesia aqui no canal. Vamos conversar sobre os sonetos de Camões, leitura adotada pelo vestibular 2022 da UERJ. Bom, gente, Luiz Vaz de Camões dispensa grandes apresentações, afinal, ele é um dos maiores poetas de língua portuguesa, cuja obra, datada do século XVI, ainda repercute nos dias de hoje. Também podemos afirmar que ele é um poeta filósofo, pois, através de sua poesia, ele tece reflexões sobre a vida, tentando compreender a realidade e seus mistérios através de ideias e abstrações. Sua produção poética está inserida no período do classicismo, movimento cultural que faz parte do renascimento europeu, e pode ser dividida entre épica, representada pela epopeia Os Lusíadas, e lírica, que, por sua vez, se subdivide em duas vertentes. A tradicional, mas ligada ao estilo medieval, com emprego de versos na medida velha, as redondilhas de cinco ou sete sílabas poéticas, e a clássica ou erudita, que, por ter como base a poesia italiana, privilegia os sonetos, forma fixa composta por dois quartetos e dois tercetos em versos decacílabos, a medida nova. A lírica clássica camoniana trata predominantemente de questões filosóficas e existenciais, revelando um pensamento tenso e complexo sobre o desassossego, a inadequação e as contradições do mundo, sendo o amor o elemento mais explorado em seus versos. Um ótimo exemplo encontramos em seu soneto mais popular, O amor é um fogo que arde sem se ver. Lembrando que, por convenção, poemas que não possuem título, como é o caso dos sonetos de Camões, são identificados pelo primeiro verso. O amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pó de seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contraditório a si é o mesmo amor? Imagino que os coraçõezinhos dos fãs de Legião Urbana devam ter batido mais forte nesse momento. Afinal, esses versos de Camões foram musicados por Renato Russo, que ainda aproveitou um trecho da carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios para compor a canção Monte Castelo, presente no quinto disco da banda, As Quatro Estações, de 1989. Nesse soneto, o eu lírico concebe o amor como uma tensão entre forças paradoxais, por se tratar de um sentimento contraditório para ser sentido e não definido. Em sua estrutura, estão presentes metáforas expondo as contradições do amor, além de uma sucessão de anáforas e, claro, paradoxos. Aliás, essas tensões e paradoxos sentimentais que observamos com clareza nesse poema remetem aos primeiros sinais de uma estética barroca, mais precisamente, o maneirismo, movimento estilístico presente na lírica clássica camoniana, percebida na expressão desses paradoxos e conflitos internos provocados pela percepção de um mundo angustiante e problemático. Em termos formais, o uso da antítese e de hipérbatos, ou inversões, refletiriam os aspectos contraditórios de um mundo cujos valores encontravam-se em decadência na visão do poeta. Sua obra também é bastante influenciada pelo neoplatonismo, especialmente em versos sobre a experiência amorosa, onde Camões retoma as ideias de Platão para descrever o amor não como algo necessariamente realizado e vivido, mas um amor idealizado, desejado, expressão de um sentimento superior, absoluto e somente realizável no plano das ideias, no mundo ideal. Um ótimo exemplo encontramos no soneto Alma minha gentil que te partiste, cujo primeiro verso, como podemos notar, apresenta um cacófato. Alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, demora desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecerte alguma cousa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perderte, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, com o cedo de meus olhos te levou. Esse é apenas um dos muitos sonetos em que Camões reverencia direta ou indiretamente sua mítica namorada chinesa, Gina Mene, mulher que, segundo reza a lenda, se afogou em um naufrágio na foz do rio Mikon durante uma tempestade. Na ocasião, o poeta português teve que decidir entre salvar a amada ou os manuscritos de sua futura obra-prima, Os Lusíadas, trabalho que lhe consumiu anos de reclusão para ser escrito. Considerando que Os Lusíadas se tornou o maior poema de língua portuguesa, não é difícil sabermos o que ele escolheu salvar, né? Talvez para aliviar essa culpa, Camões tenha dedicado tantos sonetos a Dinamene, cujo nome é o mesmo da ninfa, que é uma das nereidas do poema épico Ilíada, de Homero, e que, segundo a mitologia, são divindades que educam os heróis. Nesse soneto, o eu lírico lamenta a partida da pessoa amada e pede para que ela da eternidade não esqueça do seu amor, pois para ele é um sentimento que transcende o plano carnal. Além de clamar para que sua vida seja igualmente abreviada, eles possam novamente se reencontrar para realizar esse amor fora do plano material. Nesse sentido, os diversos adotam um tom universal, pois representam a súplica comum daqueles que sofrem pela morte do ser amado. Porém, ainda que o amor platônico e a idealização da figura feminina estejam presentes em boa parte de sua lírica, Camões também explorou outros temas, como a dor de existir, motivada não apenas pelo amor não realizado, mas também o arrependimento pelos próprios erros e a revolta contra o destino. Assuntos abordados em sonetos, como em prisões baixas, foi um tempo atado, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, e erros meus, uma fortuna, amor ardente. Também é possível identificar dentre seus sonetos motivos metalinguísticos, que é quando o eu lírico faz referência à própria atividade poética, caso, por exemplo, de Apolo e as nove musas descantando. Apolo e as nove musas descantando com a dourada lira me influíam na suave harmonia que faziam quando tomei a pena começando. Ditoso seja o dia e hora quando tão delicados olhos me feriam, ditosos os sentidos que sentiam estar-se em seu desejo trespassando. Assim cantava quando o amor virou a roda a esperança, que corria tão ligeira que quase era invisível. Converteu-se-me em noite o claro dia, e se alguma esperança me ficou, será de maior mal se for possível. Como é possível notar, o primeiro quarteto desse soneto é metalinguístico, pois estabelece uma referência à própria produção lírica do poeta. Também podemos identificar uma clara relação intertextual com a mitologia grega, representada pelas figuras do deus Apolo e suas musas, que com sua lira encantam e influenciam o eu lírico a projetar um amor platônico. No entanto, a felicidade do poeta converte-se em pessimismo quando é subitamente interrompida por uma das mudanças repentinas no destino humano, motivo que o leva a queixar-se e lamentar-se. Bom, gente, acredito que através dos sonetos expostos aqui no vídeo tenha sido possível observar as principais características da lírica clássica camoniana, a antítese amor platônico versus amor carnal, a idealização da figura feminina e do amor, a reflexão sobre a condição humana e o desconcerto do mundo, bem como a metalinguagem e a intertextualidade presentes em alguns de seus poemas. Identificar os traços mais relevantes da produção poética de Camões é fundamental para quem pretende estudá-la, seja para um trabalho ou para uma prova de vestibular, como é o caso, por exemplo, dos vestibulandos que vão prestar ao exame 2022 da UERJ. Por isso, considerando também a dificuldade em se compreender alguns termos da língua portuguesa quinhentista, recomendo para essa leitura uma edição comentada e anotada, como essa da Atelier Editorial, que apresenta notas explicativas e comentários elucidativos para cada soneto da seleção, além de uma excelente introdução que contextualiza o Renascimento e a obra de Camões. Aqui na descrição do vídeo vocês vão encontrar um link para adquirir esse livro através do site da Amazon. Lembrando que ao comprar através dele você estará ajudando o canal e desde já eu agradeço. Também disponibilizei o link de um grupo no Telegram que eu criei para os vestibulandos poderem interagir entre si e comigo sobre o vestibular 2022 da UERJ. Se você gostou do vídeo não esqueça de dar aquele joinha, comentar, se inscrever aqui no canal e também de me seguir nas redes sociais. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.